Olá Gamers, bem-vindos ao canal MAPC NetGames. Agradecemos a sua visita e a sua inscrição no canal. Fiquem com o vídeo. Nosso vídeo já vai começar. Conheça os identificadores. Um novo recurso para encontrar youtubers e outros usuários com quem você pode interagir na plataforma. Ao contrário dos nomes de canais, os identificadores são exclusivos. Sendo assim, é mais fácil para os criadores de conteúdo marcar em presença no YouTube. Todo canal terá um identificador exclusivo que vai servir como confirmação de que você está interagindo com a pessoa certa. Esse recurso será exibido em algumas sessões do YouTube, incluindo a página inicial dos canais, os resultados da pesquisa, o feed dos shorts, os comentários, as postagens na comunidade, entre outros. Além disso, você pode usar os identificadores fora da plataforma para promover seu canal. Conheça algumas formas de usar o identificador. Vamos lançar os identificadores gradualmente para todos os canais nas próximas semanas. Você receberá uma notificação no YouTube Studio e por e-mail quando puder escolher o seu. Além disso, publicamos algumas dicas sobre como começar a usar esse recurso em youtube.com.br. A maioria dos URLs personalizados foram reservados para facilitar a escolha desses identificadores. Porém, se você não tiver um URL personalizado ou não quiser usar essa informação como identificador, poderá escolher outras opções. Algumas delas podem não estar disponíveis, mas você vai ter mais alternativas quando receber a notificação de que pode escolher um identificador para seu canal. Depois que você selecionar seu identificador, vamos criar um URL correspondente. Você pode usar esse endereço para compartilhar seu conteúdo com as pessoas fora do YouTube. Recomendamos que você atualize seus perfis de mídias sociais e sites com o novo URL. Agora vamos tirar algumas possíveis dúvidas sobre os identificadores. Quem pode usar os identificadores? Liberamos esse recurso para todos os criadores de conteúdo e removemos o requisito de 100 inscritos que se aplicava aos URLs personalizados. Todo canal do YouTube vai ter um identificador que pode ser usado pelos youtubers e espectadores. Além disso, você vai ter um URL exclusivo igual ao identificador. Com isso vai ficar mais fácil para os usuários descobrirem seu canal e interagirem com você na plataforma. Preciso seguir alguma diretriz para escolher o identificador do meu canal? O identificador é composto de caracteres alfanuméricos e pode ter até 30 caracteres. É com ele que as pessoas vão te encontrar e interagir com você. Então escolha uma opção que represente bem o seu canal. Além disso, o identificador precisa seguir as diretrizes da comunidade do YouTube. E se alguém já tiver escolhido o identificador que eu queria usar quando o recurso for liberado para mim? Na maioria dos canais, usamos o URL personalizado do YouTube para criar o identificador. Você também vai poder escolher outra opção caso ela ainda esteja disponível. Se o seu canal não tiver um URL personalizado, você poderá selecionar um novo identificador. Se não fizer isso, o YouTube vai atribuir um automaticamente para o seu canal. E você poderá editar essa informação quando quiser. Os usuários não precisam usar o nome do canal como base para o identificador, como acontece atualmente com os URLs personalizados. Se a sua primeira opção não estiver mais disponível, use a criatividade e adicione números, pontos ou sublinhados. Confira mais informações nos links da descrição. Até o próximo vídeo. E aí, gente boa! Curtiu o vídeo? Não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha, deixar esses seus alertas, comentar, compartilhar... E aquelas coisas que você vai saber. E aí, gente boa!